Meu nome é Edinho Casagrande, eu sou da Igreja Maná e eu estou aqui juntamente com a minha esposa para trazer para vocês o nosso testemunho. E nós quando viemos para a Igreja Maná viemos cheios de problemas, né? E a enfermidade era um deles. Eu mesmo tomava vários tipos de remédio, havia feito uma cirurgia, onde o médico disse que eu teria que tomar um remédio para o resto da vida. E nós viemos numa reunião de sexta-feira, de lutar até vencer, que o bispo Garrido, na época, estava pregando. E nós ouvimos a palavra e ele nos indicou para que nós lêssemos o livro Cura Divina. Nós lemos, nos preparamos para receber a nossa cura. Viemos na outra reunião, entramos na Semana de Lutar até Vencer e a partir da segunda ou terceira semana já fui liberto de todos esses remédios, de toda essa enfermidade e não tomo mais nada até hoje. Então, como o meu esposo estava falando, eu também cheguei na igreja enferma. Eu tomava remédio para pressão alta e tinha problema de circulação. E da mesma forma, começamos a campanha, também li o livro Cura Divina. E hoje nós estamos curados e sarados. E convido você que está ouvindo esse testemunho para que venha participar de uma das nossas reuniões da Igreja Maná, porque é o poder de Deus mesmo para nossas vidas. Hoje eu estou curada, meu marido está curado e nós somos muito felizes através desse ministério maravilhoso. É isso aí, isso é verdade. Nós estamos curados hoje, pela graça de Deus. E nós estamos convidando a você, que está nos assistindo nesse momento, venha fazer parte da Igreja Maná, venha conhecer o poder maravilhoso de Deus para a tua vida.